Apresentar tecnologias inovadoras para o mercado e promover atividades que ajudem a alavancar o setor no país. Essa é a ideia do Laboratório de Inovação do Varejo, um espaço físico e digital para conectar indústrias, governos, empreendedores e investidores, além, é claro, de desenvolver e disseminar novas tecnologias. Mais uma novidade foi lançada nesse sentido, a ótica do futuro. O repórter Ricardo Ferraz foi conhecer de perto essa novidade e conta agora para a gente. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Mara. Bom dia a você que acompanha a programação da TV Brasil. O Laboratório de Varejo é uma iniciativa da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e fica em um shopping aqui em São Paulo. Empresas novas com foco em tecnologia, as chamadas startups, são convidadas a desenvolver soluções tecnológicas para o varejo que possam ser testadas ali mesmo, em uma loja no shopping. Dessa vez, eles inventaram uma máquina parecida com essas de venda de refrigerante para quem pretende comprar óculos. Para o consumidor saber como os óculos vão ficar no rosto, eles criaram uma espécie de espelho virtual com uso de realidade aumentada. Eu conversei com o Fábio Pina, subsecretário de Comércio e Serviços do Ministério da Economia, sobre a participação do governo federal no fomento a esse tipo de iniciativa. O varejo talvez seja um dos setores mais óbvios para que isso ocorra, porque é o termômetro de toda a economia, é onde a gente sente o que está acontecendo, é onde o consumidor quer ter a experiência. O consumidor já consome muito digitalmente no seu celular, mas ele pode também ter uma experiência moderna, diferente nas lojas e também remotamente. Então, acho que o governo precisa incentivar e está incentivando esse tipo de avanço. É a evolução natural e incentivando a indústria 4.0, o varejo mais moderno, o varejo digital, o comércio eletrônico, ele vai estar na ponta, vai estar ajudando o país a chegar na ponta da economia mundial.